Um dos trailers recentes que mais conseguiu causar empolgação na internet foi o de Duna. Muita gente, aliás, gostou muito da versão diferente que usaram da música Eclipse, do Pink Floyd, que aqui é entoada por um coro. Só que quando eu vi isso, eu tive que dar um pouquinho de risada. Porque eu me peguei pensando, não é possível que até hoje eles ainda estejam explorando o clichê dos trailers com covers sombrios de músicas populares. Você provavelmente reparou que já faz pelo menos uns 10 anos que, de repente, os trailers de Hollywood foram tomados por canções celebradas, só que em versões mais lentas, ou tristes, ou então tenebrosas. Assim, algo como isso aqui. Se transforma nisso. Ou então isso. Nisso. Ou ainda essa. Nessa aqui. E foi assim que eu me peguei pensando, como o raios foi que isso se tornou uma moda em Hollywood. E por que ela ainda persiste mesmo depois de uma década. Quando eu digo que essa tendência já dura uma década, não é exagero. Lá em 2009, foi lançado um dos primeiros trailers desse tipo, o de A Última Casa, que trazia uma versão calminha de Sweet Child O' Mine, do Guns N' Roses. Mas foi no ano seguinte que veio aquele que é considerado pela indústria como o grande responsável por dar início à moda dos trailers com covers sombrios. O de A Rede Social. Quem fez o vídeo foi Mark Woolen, um editor de trailers veterano e um dos profissionais mais requisitados da indústria. Woolen ficou famoso em Hollywood principalmente por fazer trailers diferentes do padrão para filmes difíceis de vender para o grande público. Então, quando chegou a hora de fazer o marketing para esse longa sobre a criação de uma rede social, eles correram atrás do Woolen. E o resultado foi esse vídeo icônico. Agora, você reparou na música? Essa é Creep, o sucesso do Radiohead. Só que dessa vez cantada pelo coro feminino Scala & Kolakny Brothers da Bélgica. E a escolha desse cover se deu meio que por acidente. Em entrevista, Woolen disse que lembrou por acaso que ele tinha o MP3 dessa versão no computador dele. E foi aí que ele achou que o cover seria perfeito para o trailer do filme de David Fincher. Como se fossem centenas de vozes de pessoas perdidas cantando lá das profundezas da internet. Pois acabou que o trailer foi rapidamente aprovado, tanto por David Fincher quanto pelo estúdio e, é claro, pelo público. Mas a maior prova de que esse trailer era especial foi o fato de que não demorou para que outros trailers começassem a imitar ele. Em questão de meses, Hollywood começou a ser dominada por trailers com covers sombrios de músicas pop. Até porque os estúdios notaram como isso poderia deixar mais claro para o público o que poderíamos esperar das produções. Se o filme tem um palhaço psicopata, por que não trazer I Started a Joke dos B.G.'s, só que sombria? Quer falar sobre homens que buscam poder e força? Então taca o cover sombrio que a Lorde fez de Everybody Wants to Rule the World do Tears for Fears. E, é claro, não tem como esquecer dos trailers que tentam criar um senso de ironia dramática. Do tipo, não seria incrível tocar aquela música sobre garotas em busca de diversão inocente, só que num trailer sobre adolescentes usando bruxaria? Ou então pegar uma música alegre de Pinóquio para divulgar outro filme com um ser artificial que ganha vida, só que dessa vez do mal. E, nossa, seu filme é sobre desastres da natureza ou sobre um futuro distópico e você está tocando uma versão sombria de What a Wonderful World? Uh, genial. Essa moda toda ficou tão grande em Hollywood que alguns artistas começaram até mesmo a se especializar em covers desse tipo para serem usados especificamente em trailers e filmes. É o caso da dupla Zuei, por exemplo, que ficou conhecida na indústria com a versão deles de Gangsta's Paradise do rapper Coolio. Essa releitura chamou tanta atenção que logo eles começaram a produzir mais covers assim para os estúdios de Hollywood. Alguns profissionais da indústria, inclusive, nem esperam o convite dos estúdios. É o caso de Simone Benyakar, um compositor veterano que começou a produzir várias releituras dramáticas de canções famosas. Em entrevista ao The New Yorker, ele revelou que o objetivo dele é ter um catálogo pronto para quando os estúdios estejam procurando por um novo cover sombrio para usar em algum de seus trailers. Então, com todas essas práticas, não é de surpreender que a moda dos trailers com covers sombrios esteja durando tanto tempo. E assim, mais de 10 anos depois do lançamento de A Rede Social, Hollywood ainda insiste nesse clichê. E eu não digo isso só por causa do trailer de Duna. Agora, em 2020, tivemos trailers com versões sombrias de Say My Name, do Destiny's Child. Girls Just Wanna Have Fun, da Cyndi Lauper. Toxic, da Britney Spears, entre diversos outros exemplos. Mas tem uma pergunta que ainda precisamos fazer. Por que esse estilo de música dominou os trailers de Hollywood? O que tem de especial nessas faixas para elas terem se tornado tão utilizadas? Uma das respostas possíveis está na emoção invocada por elas. As canções originais são muito boas, mas nem todas podem parecer cinematográficas, entre aspas, aos olhos de muita gente. Então, você pega uma faixa que já é aclamada e muda para que ela pareça mais de cinema. Seja colocando uma orquestra com percussão retumbante. Ou pianos dramáticos. Ou vozes femininas e etéreas te convidando para uma outra realidade. Ou seja, esses são arranjos musicais que pegam composições aclamadas e tentam revelar para a gente qual é o potencial mais dramático que elas têm. Mas, acima de tudo, esses trailers querem se aproveitar da nossa familiaridade com essas canções para chamar a nossa atenção. A gente começa achando que é uma música qualquer, mas aí algo começa a soar familiar. E então, quando a gente reconhece a música, vem aquele sentimento de surpresa e pronto, já estamos envolvidos com o trailer. E não é exatamente isso que querem os estúdios? Além disso, eu concordo demais com o que o Alex Papademas aponta no artigo dele para o The New Yorker sobre esse tema. Porque ele diz que, no fundo, essa moda toda reflete perfeitamente como Hollywood tem operado nas últimas décadas. Estúdios estão o tempo todo lançando refilmagens, reboots e continuações porque eles sabem que o público vai se interessar por algo que pareça familiar e, ao mesmo tempo, novo. É um processo constante que pega algo que fez sucesso no passado e recicla para fazer algo diferente, mas não diferente demais. Ou seja, exatamente o que acontece com as versões sombrias de músicas aclamadas da cultura pop. Sabe-se lá então até quando esse clichê dos trailers vai perdurar. Eu com certeza não achava que ainda veríamos tantos deles em plenos anos 2020, mas cá estamos nós, ouvindo um coro cantando Pink Floyd num filme de ficção científica, não é? Então, algo me diz que a gente provavelmente ainda vai passar um bom tempo vendo trailers e dizendo Peraí, eu conheço essa música. Galera, muito obrigado por terem conferido o episódio de hoje. Esse aqui foi o primeiro vídeo que eu produzi depois de tirar umas semanas de férias. E eu estou muito feliz de estar de volta aqui no canal. Eu tenho certeza que a gente vai ter um excelente 2021 com vocês aqui no Entreplanos. E se vocês quiserem ajudar a gente a manter o canal vivo em 2021, vocês podem se tornar apoiadores do Entreplanos no Apoia-se. Os nossos apoiadores ajudam a financiar nosso trabalho todos os meses e para agradecer eu produzo conteúdos exclusivos para eles. Tem dica de filme toda semana, tem grupo fechado, tem live exclusiva para apoiadores e tem também um cineclube para a gente debater um filme por mês. É muita coisa legal. Para conferir os detalhes da nossa campanha, basta clicar no link que está aqui embaixo na descrição. Lembrando que se vocês quiserem me acompanhar nas redes sociais, é só me procurar usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo. E não se esqueçam, é claro, de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no Entreplanos para não perder nenhum dos nossos episódios. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho